Quem planeja pegar a estrada no final do ano em direção às praias de Pinhal e Cidreira vai ter uma viagem bem mais rápida e tranquila. Isso porque foi liberado o tráfego nos dois sentidos no viaduto na RS-040 no entroncamento com a RS-118, local que sempre apresentou grande congestionamento. É uma obra super importante para que o deslocamento aqui pela RS-040 seja para quem da região metropolitana venha pela RS-118 e quer usar a RS-040 para acessar em direção à capital seja para quem usa a RS-040 para ir em direção ao litoral e que antes precisava aguardar numa sinaleira, num semáforo, a liberação para poder cumprir o seu trajeto agora com o viaduto tem trânsito livre. A obra da empresa gaúcha de rodovias teve mais de 20 milhões de investimento com recursos da Praça de Pedágio de Viamão. Até março do ano que vem devem ser concluídos os trabalhos finais da obra para a liberação das alças para outros movimentos de tráfego interligando a RS-040 a RS-118. A R-540, o corpo de tráfego de Viamão e 16 horas, a relação à R-540, a RS-118. A R-540, a RS-118. Obrigado.